Música Senhores deputados, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E a nossa reunião, ela será dividida em duas etapas. A dinâmica será da seguinte forma. A primeira etapa, nós vamos tratar da presença do secretário Paulo Eli e do Jefferson Fernando Casagrande, que é o diretor de Contabilidade e Informações da Secretaria da Fazenda. O secretário Paulo Eli, junto com o diretor de Contabilidade, vem fazer a apresentação do relatório de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2021. E a segunda etapa é a deliberação dos projetos de lei. Aí sim, na parte segunda, tem que haver quórum necessário para a deliberação. Agora, como é a apresentação, não há necessidade de quórum. Então, vamos lá. Os senhores deputados, a ata fica para depois, inclusive. Então, vamos à apresentação do secretário Paulo Eli. Então, quero cumprimentar a sua excelente, o senhor secretário de Estado da Fazenda, o senhor Paulo Eli, e também o senhor Jefferson Fernando Grande, que é diretor de Contabilidade e Informações Fiscais da Secretaria da Fazenda. Bom dia, senhor presidente da Comissão de Finanças, senhores deputados, senhoras deputadas. O colega Jefferson está aqui para fazer a apresentação das contas em relação às contas desse ano de 2021, com relação ao ano de 2020. É um comparativo. Nós vamos apresentar as contas do segundo quadrimestre, comparativo com 2020. 2020 foi um ano atípico, porque nós tivemos restrição de atividades econômicas, e, em função disso, nós tivemos uma contenção da receita também em 2020. E, em 2021, com a expansão das atividades econômicas reprimidas em 2020, elas se efetivaram praticamente no ano de 2021. Então, podemos considerar que a arrecadação do ano de 2021 está dobrada em relação aos percentuais de crescimento em relação ao ano de 2020, porque toda aquela contenção de atividades econômicas que aconteceram em 2020, aquele represamento dos negócios, eles aconteceram em 2021, e nós temos a expansão econômica e a expansão inflacionária no país. Isso tudo contribui para que o aumento da receita do Estado. Então, nós vamos fazer a apresentação agora, o Jefferson vai fazer. Depois, eu estou aberto às perguntas, com o Jefferson também, para dirimir todas as dúvidas em relação aos números que nós vamos apresentar aqui. Jefferson. Ainda antes do senhor Fernando, eu quero registrar a presença do deputado Sargento Lima, deputado Gerri e também da deputada Luciana Carminati. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos passar a palavra ao senhor Jefferson Fernando Grande, que é o diretor de Contabilidade e Informações Fiscais da Diretoria da Secretaria da Fazenda. Bom dia a todos, senhores e senhoras deputadas, a todos que nos acompanham. Como o secretário já fez a introdução, nós vamos apresentar os resultados aqui até o mês de agosto, ou seja, do segundo quadrimestre de 2021, procurando, na maioria das análises, também sempre comparar com o mesmo período de 2020. Podemos iniciar? Então, os relatórios que dão base aos números que nós vamos apresentar são relatórios resumidos de execução orçamentária, do quarto bimestre, então, do ano de 2021. Também o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2021. Ambos foram publicados no Diário Oficial na data do dia 30 de setembro. Estão disponibilizados também no portal da transparência do Poder Executivo, também no sítio da Secretaria da Fazenda, e também já foram devidamente encaminhados aqui para essa casa. Nós iniciamos, então, com a apresentação do resultado orçamentário. A gente traz aqui as receitas realizadas até o mês de agosto de 2021, e também as despesas que foram liquidadas, ou seja, aquelas despesas que foram efetivamente já realizadas. Nós tivemos uma receita de R$ 22,28 bilhões, arrecadados em 2021, contra uma despesa liquidada de R$ 19,81 bilhões, resultando no superávit de R$ 2,47 bilhões. No mesmo período do ano anterior, o superávit tinha sido de R$ 1,74 bilhões. Desmembrando um pouco melhor, então, a arrecadação. A gente inicia pela arrecadação bruta, sempre lembrando que nem todos os recursos que são arrecadados pelo Estado ficam originalmente com o Estado, partes repartidas com os municípios, por exemplo. Então, a gente inicia pela arrecadação bruta, que é o que, de fato, entrou nos cofres do Estado inicialmente. Percebe-se ali que o maior valor é dos impostos e taxas ali, especialmente o ICMS, com R$ 23,95 bilhões. Depois vem as transferências correntes aqui, FPE e outros recursos recebidos do governo federal. Depois nós temos as contribuições e também depois as demais receitas. Em termos de participação, a gente pode perceber realmente que os impostos e taxas ali são a maior parte, com 75,9% da receita bruta arrecadada, seguida, então, pelas transferências, com 15,6%. Aqui, então, as receitas líquidas. Como eu comentei, há um valor que entra originalmente nos cofres do Estado, mas depois é repartido com os municípios, além de outras deduções, como restituições. Então, nós tivemos, até o segundo quadrimestre do ano 2021, R$ 31,57 bilhões arrecadados. Desse montante, R$ 9,29 bilhões foram contabilizados a título de dedução. Aí nós temos as transferências aos municípios, R$ 5,82 bilhões. Aqui destaca-se a cota-parte do ICMS, a cota-parte do IPVA. Tivemos a transferência ao Fundeb, parte do que 20% dos impostos e transferências arrecadadas são repassados, então, ao Fundo da Educação, R$ 3,45 bilhões, outras pequenas deduções ali. Nós chegamos a uma receita líquida de R$ 22,28 bilhões até o final do segundo quadrimestre de 2021. No ano anterior, em 2020, nesse mesmo período, nós tínhamos alcançado R$ 19,11 bilhões. Percebe-se, então, uma variação na receita bruta de 19,7% e na receita líquida de 16,6%, por motivos que o secretário já elencou inicialmente. Aqui, então, alguns detalhes da arrecadação tributária, que podemos dizer que é aquela arrecadação própria do Estado. Então, nós temos ali os impostos e taxas com R$ 1,5 bilhões arrecadados em 2021. O imposto de renda retido na fonte, que é o imposto que é retido sobre pagamentos realizados pelo Estado, mas que fica para o próprio Estado, R$ 1,1 bilhões. O IPVA com R$ 1,7 bilhões. O ICMS, obviamente, com o maior valor, R$ 19,5 bilhões. Isso no segundo quadrimestre de 2021. A gente tem ali também, então, os valores do primeiro quadrimestre até o segundo quadrimestre de 2020. Destaque também para algumas transferências que a gente recebe da União. As receitas relativas à lei complementaram R$ 1,7 bilhões, que, na verdade, é um valor que passou a ser arrecadado a partir desse ano, R$ 150 milhões. Recursos hídricos e minerais, R$ 15 milhões. A cota-parte da CID, R$ 10 milhões. A cota-parte do IPI, que é a parte que o Estado recebe da arrecadação do IPI federal, R$ 267 milhões. E o Fundo de Participação dos Estados, que é a maior representatividade aqui, R$ 1 bilhão. Então, a gente só retorna, por gentileza. Ali nós temos os valores, então, a somatória dos valores. Então, em relação à arrecadação dos tributos arrecadados diretamente pelo Estado, nós tivemos uma soma de R$ 23,9 bilhões. Comparado, então, ao mesmo período de 2020, que foi de R$ 18 bilhões, tivemos um crescimento de 28%. Aqui há alguns indicadores de receita que a gente utiliza, que têm, digamos assim, utilização diferente. Nós temos a receita corrente líquida, que é a base que é utilizada para todos os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal. A receita corrente líquida sempre, é apresentada dos últimos 12 meses, então, sempre, no caso aqui, é o mês de agosto, mais os 11 meses anteriores. Então, no segundo quadrimestre de 2020, nós tínhamos alcançado R$ 25,89 bilhões, e no segundo quadrimestre de 2021, R$ 30,21 bilhões, então, verificando-se um aumento de 16,7%. A receita líquida de impostos considera que somente a receita dos impostos, então, a receita corrente líquida considera qualquer outra receita corrente que tenha sido arrecadada, e a receita líquida de impostos considera apenas a receita adivinda realmente dos impostos arrecadados pelo Estado, e é a base aqui para os mínimos constitucionais de educação e saúde. Então, a receita líquida de impostos aqui é de janeiro a agosto, então, em 2021, nós alcançamos R$ 18,33 bilhões, no mesmo período de 2020, R$ 14,21 bilhões, verificando-se ali um aumento de 29%. Jefferson, só chamar a atenção aqui, aqui é a receita líquida, nós já repassamos o recurso dos municípios. Isso, exato. E a gente também tem a receita líquida disponível, que é a receita arrecadada pelo Tesouro, e que serve como base para o repasse aos poderes. Então, em 2021, até agosto, nós arrecadamos R$ 14,82 bilhões, no mesmo período de 2020, R$ 11,58 bilhões, com um aumento, então, quase igual à receita líquida de impostos de 28,6%. Aqui as informações, então, relativas aos repasses obrigatórios que o Poder Executivo faz, com base, então, na receita líquida disponível. O somatório previsto na legislação que a gente deve repassar, soma 22,05%, até o final do segundo quadrimestre de 2021, o Poder Executivo repassou R$ 3,2 bilhões, no mesmo período de 2020, havia sido repassado R$ 2 bilhões, obviamente, esse aumento tem reflexo com o aumento da arrecadação. E ali nós temos, então, os valores repassados para cada poder e também o percentual correspondente. Agora, partindo para uma análise mais relacionada às despesas, aos gastos públicos, nós temos aqui as despesas fixadas na Lua, então, o orçamento nasceu com R$ 31,75 bilhões. Durante o ano, a gente teve um total de créditos adicionais de R$ 5,34 bilhões. Esses créditos adicionais são, vamos dizer assim, complementos ao orçamento inicial, em virtude de vários fatores, superávit do ano anterior, excesso de arrecadação, enfim, complementos e despesas. E a dotação atualizada até o final do segundo quadrimestre de 2021 é de R$ 37,09 bilhões. Dessa dotação, então, autorizada, nós tivemos já um total empenhado de R$ 21,87 bilhões e um total liquidado de R$ 19,81 bilhões. Lembrando sempre que o empenhado é aquele valor comprometido, o liquidado é o que, de fato, daquilo que já foi empenhado, é que, de fato, a mercadoria já foi entregue, o material, o serviço já foi prestado e assim por diante. Pode seguir. Aqui, para vocês terem uma noção, então, desses gastos, o valor anterior ali era o total, consolidado, aqui a gente tem uma noção, então, dessas despesas liquidadas por poderes. Então, nós temos ali R$ 0,05 milhões na Defensoria Pública, R$ 0,57 no Ministério Público, R$ 0,59 no Poder Legislativo, compreendendo aqui o Tribunal de Contas. Nós temos 1,61 no Poder Judiciário. A gente aqui no Poder Executivo, então, separou o que é Previdência, então, o regime próprio de Previdência, R$ 4,39 bilhões, e o restante dos gastos do Poder Executivo, que somaram R$ 19,59 bilhões. Vocês têm ali os... Deixa eu só fazer uma intervenção aqui. A expansão do gasto do Executivo, de R$ 19,6, é que as despesas do Executivo são indexadas à arrecadação. Nós temos que gastar 25% com a educação, 12% com saúde, e tem as outras despesas vinculadas. Então, obrigatoriamente, a receita cresceu, obrigatoriamente tem que se aplicar os recursos naquilo que é vinculado constitucionalmente. Então, é só para chamar a atenção, por isso que houve um crescimento de R$ 19,6 da despesa, e a receita aumentou R$ 28,00. Então, isso... Essa é uma gestão que nós fazemos em relação ao controle orçamentário efetivo que nós fazemos. Então, eu sou matório das despesas liquidadas de R$ 19,81, no mesmo período de 2020, a soma era de R$ 17,37. Aqui, essas mesmas despesas liquidadas, mas por área, para os senhores terem uma noção em que áreas de governo que esses gastos foram realizados. Então, nós temos ali o total na área de Previdência Social. Essas áreas, no ponto de vista da classificação da despesa, a gente chama de função. Então, sempre que se empenha uma despesa, ela é classificada também por área de governo que a despesa está sendo realizada. Então, na função Previdência Social, nós tivemos, até o final do segundo quadrimestre de 2021, R$ 4,8 bilhões. Na área de Educação, R$ 2,8 bilhões. Na área de Saúde, R$ 3 bilhões. Na área de Segurança Pública, R$ 1,8 bilhões. E nas demais funções, ou demais áreas de governo, aí entra agricultura, infraestrutura, cultura, enfim, todas as demais, R$ 7,2 bilhões. Então, na função Previdência Social, em relação ao ano de 2020, nós tivemos um aumento de 3,7%. Na Educação, R$ 19,3 bilhões. Na área de Saúde, R$ 15,1 bilhões. Na Segurança Pública, R$ 7,5 bilhões. E nas demais áreas de governo, R$ 21,5 bilhões. Aqui, as despesas liquidadas por grupo. Então, anteriormente, a gente demonstrou esses gastos por área de governo. E aqui, basicamente, por objeto do gasto. Que tipo de gasto que foi realizado. Então, nós tivemos, com o pagamento da dívida, R$ 1,43 bilhões. A gente vê um aumento em relação ao mesmo período de 2020, de 74,2%. Aqui, há que se ressaltar que, no ano passado, a gente teve um período de suspensão do pagamento das dívidas, em função da pandemia e da Lei Complementar 173. A título de investimentos, que são as obras, a aquisição de equipamentos. Nós tivemos um aumento de 13,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na folha de pagamento, nós tivemos um aumento de 8,6%, totalizando R$ 12,25 bilhões. E nos demais gastos, que nós consideramos como manutenção de serviços públicos, nós tivemos R$ 5,29 bilhões, chegando a um aumento de 16,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Ali, ao lado, nós temos um gráfico que mostra essa proporção. Então, a folha de pagamento é o maior gasto. Só fazendo intervenção aqui. O 8,6% de incremento, já tem uma parcela de agosto do piso da remuneração mínima do magistério. O piso de agosto. Depois de setembro, outubro, novembro e dezembro, aí nós teremos, no próximo quadrimestre, nós teremos todo o impacto em relação ao aumento da despesa na educação. Exato. Então, a gente tem uma proporção, a folha de pagamento representou 61,8% desses gastos. E depois, o segundo maior, a manutenção dos serviços públicos, que são as demais despesas correntes, com 26,7%. O pagamento da dívida representou 7,2% e os investimentos, 4,3%. Aqui, mais detalhadamente, as despesas com pessoal realizadas. Aqui, a gente traz a visão da lei de responsabilidade fiscal. Então, considerando os últimos 12 meses, nós tivemos uma despesa total com pessoal ao final do segundo quadrimestre de 2020, de 11,7 bilhões. No segundo quadrimestre de 2021, 12,8 bilhões. Nesse montante, são considerados gastos também com inativos e pensionistas. Aqui, a gente apresenta, só para destacar, que nem todos os gastos com inativos e pensionistas computam como gastos com pessoal para fins LRF, considerando que aquele montante que é custeado com recursos das próprias contribuições podem ser deduzidos. Então, nós tivemos, ao final do segundo quadrimestre de 2021, um gasto com inativos e pensionistas de 6,4 bilhões. Desse montante, 1,7 bilhões foi custeado com contribuições previdenciárias. Então, nós tivemos um gasto com pessoal a título de inativos e pensionistas de 4,6 bilhões. Nesse sentido, a gente concluiu o segundo quadrimestre de 2021 com um percentual de gastos com pessoal sem inativos e pensionistas, um gasto total de 63,56%, se considerarmos também os gastos com terceirização. Mas os gastos que entram no limite da despesa com pessoal para fins de lei de responsabilidade fiscal, no mesmo período do ano passado, nós tínhamos encerrado com 45,33%, e nesse período agora de 2021, a gente encerrou com 42,55%, que é inferior ao limite prudencial. Obviamente, é que se destacar que o aumento na arrecadação também interfere nesse percentual. Aqui vocês têm, então, um gráfico que demonstra essa evolução ao final do segundo quadrimestre dos últimos quatro anos. Então, nós temos ali, no segundo quadrimestre de 2018, nós estávamos quase no limite máximo legal, então, 48,87%. Esse é o percentual do Poder Executivo. Ao final do segundo quadrimestre de 2019, nós estávamos com 46,43%, então, próximo do limite prudencial. Ao final do segundo quadrimestre de 2020, nós estávamos com 45,33%, abaixo do limite prudencial. E agora, ao final do segundo quadrimestre de 2021, nós estamos com 42,55%, abaixo, inclusive, do limite de alerta. Aqui, deixa eu só fazer uma intervenção, principalmente o deputado Bruno, que pergunta muito essas questões aqui. Aqui, nós estamos trabalhando nas regras de apresentação das contas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas a folha de pagamento, ela tem verbas que não computam na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, dos 42,55%, nós temos mais 10 pontos percentuais de demais despesas na folha que não computam na Lei de Responsabilidade Fiscal, que são indenizações, vale alimentação e outras indenizações, outras despesas que não computam. Então, o que nós estamos tentando trabalhar? Para que o demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal é para as questões legais. Agora, as questões gerenciais e de fluxo de caixa, nós temos que computar todas as despesas de pessoal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o ano que vem, já exige a inclusão da folha de pessoal das OS, das organizações sociais, como despesas de pessoal do Estado. Com o tempo, nós vamos ter que colocar os serviços terceirizados, para que, do 42, para o fluxo de caixa, nós temos que considerar quase 52%. Então, nós não pagamos só 42% de folha de pessoal, nós pagamos 52%. Tem mais 10 pontos percentuais de folha de itens de despesa do Estado que são obrigatórias, que não fazem cômputo na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, para o fluxo de caixa, para o futuro de sobrevivência dos Estados, nós temos que tornar os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, demonstrativos gerenciais de fluxo de caixa. Ok, podemos seguir. Aqui, então, só um pouco dessa composição da folha de pagamento. Ao final do segundo quadrimestre de 2021, os servidores ativos representavam R$ 5,72 bilhões desses gastos e os inativos, R$ 4,32 bilhões. R$ 11,5 bilhões a mais do que o mesmo valor do ano de 2020, no mesmo período em 2020. Podemos seguir também. Aqui nós já entramos, então, nos gastos com educação. Como nós sabemos, nós temos um percentual de 25% a cumprir. Sempre lembrando que esse cumprimento é verificado ao final do exercício, mas, obviamente, a gente já vai acompanhando e também publicando durante o exercício. Ali nós temos também os percentuais e os valores aplicados para ter uma comparação ao final do segundo quadrimestre, também nos últimos quatro anos. Então, ao final do segundo quadrimestre de 2018, nós tínhamos um percentual liquidado de 27,22% e empenhado de 27,73%. Ao final do segundo quadrimestre de 2019, nós estamos com 25,58% liquidado e 26,97% empenhado. No ano passado, em 2020, nós tínhamos um percentual de 24,63% liquidado e 25,48% empenhado. E, ao final do segundo quadrimestre de 2021, nós tínhamos 21,97% liquidado e 23,28% empenhado. A gente até trouxe nessa apresentação os dois valores, para os senhores terem uma ideia, porque durante o ano, normalmente, a gente acompanha o percentual liquidado, que é o que, de fato, já foi executado. Ao final do ano, a gente considera pelo valor empenhado. Mas é importante a gente fazer essa comparação, até para ver como está essa comparação entre o liquidado e o empenhado. Como o secretário já comentou, acho que... É, aqui é importante frisar, as despesas da remuneração mínima do magistério ainda não estão computadas aqui, porque nós estamos fazendo o pagamento e elas... esse demonstrativo aqui é até o mês de agosto. Então, a remuneração mínima em termos de fluxo de caixa é em torno de R$ 700 milhões, vai ajudar a computar os 25%. Então, nós temos demais despesas que nós estamos agora acelerando para fazer o cômputo dos 25%, porque a emenda constitucional obriga que, a partir desse ano, a gente não possa mais colocar a conta de inativos dos 25%, só que não foi criada uma receita nova para isso. Então, não foi criada uma receita para o Estado pagar os professores aposentados. Então, nós temos que criar uma receita para isso, porque, senão, nós não vamos conseguir fechar as contas, porque a receita do Estado e a despesa do Estado, elas ainda não fecham, porque nós temos demandas crescentes da sociedade de serviços e obras que nós temos que executar, que não cabem no orçamento, porque nós temos que arrumar uma fonte para pagamento dos inativos. Então, os inativos desse ano devem fechar em R$ 5 bilhões e pouco, nós vamos ver daqui a pouco ali na frente, e tirar os inativos do cômputo da educação, porque os 25% foram criados na Constituição de 1988, quando a Folha da Educação era paga pela Folha da Educação e os inativos faziam parte daquela conta. Então, não foi criada uma receita nova para essa despesa. Então, esse é um dos grandes gargalos financeiros do Estado. Ok, podemos seguir. Aqui vocês têm um detalhamento desses valores. Então, esse 25% é calculado sobre a receita líquida de impostos. Então, ao final do segundo quadrimestre de 2021, esse total foi de R$ 18,3 bilhões. O valor mínimo a ser aplicado, então, resultaria em R$ 4,5 bilhões. O total das despesas que foram consideradas no mínimo constitucional somaram R$ 4 bilhões, porque nem todas as despesas em educação podem ser consideradas no mínimo constitucional. Nós temos ali os percentuais liquidados e empenhados até o momento, que já estavam no gráfico anterior. Como vocês percebem, ao final do segundo quadrimestre de 2020, nós tínhamos um total de R$ 265 milhões considerados dentro desse cômputo dos 25%. E agora, no segundo quadrimestre de 2021, a gente já não está considerando nada. Nós temos também um total de despesas executadas em educação com outras fontes. Então, vocês percebem que, ao final, ali em 2021, nós já temos R$ 1,6 bilhões gastos em educação, só que são fontes que não computam nos 25%. São gastos de educação, mas não contam para o fim dos 25%. Então, se nós fôssemos considerar todos os gastos já realizados, de qualquer fonte ou de qualquer gasto, a gente já estaria em 31,14%. Pode passar. Então, aqui o percentual mínimo em saúde. O percentual custado deve aplicar de 12% da sua receita de impostos. Ali vocês têm os valores aplicados, também ao final do segundo quadrimestre dos últimos quatro anos. Nós aplicamos até o momento, em termos de percentual empenhado, 15,58% e liquidado 13,37%. Aqui também um desmembramento desses valores. Então, o que já foi aplicado em saúde e considerado, então, no mínimo de 2%, 2,4 bilhões, os percentuais ali, 13,37%, 15,58%, que já estavam no gráfico anterior. O Poder Executivo também aplicou em saúde com outras fontes, ou seja, recursos que não computam nos 25%, desculpem, nos 12%, 550 milhões, gerando um total de despesas com saúde de 3 bilhões, que também já estava lá no gráfico anterior. Aqui só falando um pouquinho em saúde, em função da necessidade da expansão dos investimentos em saúde, em função da longevidade, em função da maior expectativa de vida, isso gera a maior despesa no sistema público de saúde. Então, a peça orçamentária que está na casa esse ano para análise, para o ano que vem, ela já computa como 15%. Então, nós achamos que o 15% vai conseguir atender a saúde no ano que vem, eu não sei se em 2023, 2024 vai conseguir, porque é uma expansão enorme das necessidades em saúde, principalmente em função do envelhecimento das pessoas. Quanto mais idade nós temos, mais nós necessitamos de atendimentos médicos, e isso reflete no sistema de saúde. Então, ao contrário da educação, onde nós temos a redução da taxa de natalidade, nós temos a redução do número de alunos por sala de aula, nós temos a redução, mas a Constituição de 88 fixou esses dois patamares, o 25 e o 12. O 12 não é suficiente para a saúde, nós estamos colocando 15, mas eu tenho que criar uma nova fonte de receita para atender todas essas despesas, ainda mais, e saúde e educação, nós não podemos computar os inativos na conta, só que o Tesouro paga todas essas contas. Obrigado. Então, aqui nós temos também uma noção dos investimentos realizados pelo Poder Executivo durante esse exercício, até o final de agosto. Então, nós, em termos de fonte desses recursos, então foram realizados aqui, esses aqui são os valores empenhados, 978 milhões com recursos próprios. O que são recursos próprios aqui nessa análise? Tudo aquilo que não seja fruto de operação de crédito nem de convênio. Então, com operações de crédito, foram realizados 123 milhões nesse exercício e 54 milhões com recursos advindos de convênios, aqui normalmente convênios federais. Então, nós tivemos um aumento de 30,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, com recursos próprios, diminuiu a utilização de recursos de operações de crédito e aumentou 15,9% os investimentos com recursos vindos de convênios. Aqui só chamando a atenção, se nós tivéssemos mais projetos licenciados para iniciar as obras, essa conta de desembolso estaria bem maior. Então, o que nós temos hoje? Projetos licenciados é uma necessidade preemente, em função... Nós temos recursos para investir em todas as obras que nós estamos fazendo projetos, mas, infelizmente, a capacidade de fazer projetos é muito limitada. Um projeto bom, licenciado, ele demora de dois a três anos para ser executado. Depois, a execução é rápida, mas desde que tenha um bom projeto licenciado e um projeto muito bem feito. Então, nós temos mais de 100 milhões de reais na rua, hoje, de projetos sendo executados para serem executados nos próximos anos. Aqui os dados relativos à Previdência Estadual. Então, nós temos aqui o resultado previdenciário, também ao final do segundo quadrimestre dos últimos quatro anos. Então, ao final do segundo quadrimestre de 2021, nós temos um total de receitas previdenciárias de 1,51 bilhões. Em geral, aqui são as contribuições previdenciárias arrecadadas, dos servidores e a patronal. As despesas previdenciárias somaram 4,91 bilhões, gerando um resultado negativo de 3,4 bilhões. Vocês têm os mesmos valores, os valores dos mesmos períodos dos últimos quatro anos. E ali, ao lado, nós temos um gráfico que mostra a composição dessas despesas previdenciárias para ter uma noção por área. Então, nós temos ali a educação com 31,1%, a saúde com 7,2%, os inativos militares, 22,1% e as demais áreas ou demais servidores com 39,5% dessa despesa previdenciária. Essa conta... Volta ao graf... Essa conta, ela tende a piorar, porque nós temos a maior média salarial do país e a média salarial reflete na questão previdenciária. Então, todos os reajustes salariais que vão ser concedidos, a partir do ano que vem, vão ser concedidos, esse ano de reposição inflacionária, até 2020, vão impactar muito nesses números. Então, a expectativa de fechar esse ano é em torno de 5,2%, mas o ano que vem, a conta, ela tende a ser bem maior do que esses números absolutos, vamos dizer assim, não em termos de participação da receita. O que nós estamos trabalhando? Naquela conta ali de 42 e pouco, em relação à receita, a folha em relação à receita corrente líquida, a conta dos inativos está nesse valor. Então, nós conseguimos fazer o controle do fluxo de caixa, controlando a relação receita corrente líquida, folha, e a contribuição dos inativos vai estar nesse valor. Então, essa é uma despesa que tem que ser contida, por isso que eu acho que a próxima reforma deve ser feita no ano de 2027, acredito pelas minhas contas, minhas projeções, porque, se não resolver essa conta aqui, o Estado vai ficar insolvente. Seguindo. Então, aqui, os percentuais da dívida consolidada líquida, esse é um percentual verificado, também, ao final de cada quadrimestre, em função da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, aqui, a gente mede o quanto representa a dívida consolidada do Estado, em relação à sua receita corrente líquida. Nós fechamos o segundo quadrimestre de 2020 com 72,82% de comprometimento. Estamos agora, ao final do segundo quadrimestre de 2021, com 49,57%. O percentual permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é até 200% de comprometimento da receita corrente líquida. Podemos seguir. Aqui, então, também são percentuais verificados em função da Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro, então, é a obtenção de operações de crédito. Nós podemos obter, no período, até 16% da nossa receita corrente líquida em operações de crédito. Esse percentual, em 2020, ficou, ao final do segundo quadrimestre de 2020, ficou em 0,41%. E, esse ano, nós não obtivemos ainda operação de crédito. Então, o percentual está zerado. E, em relação à concessão de garantias e contra-garantias, nós temos um percentual permitido de 22% da receita corrente líquida. Ao final do segundo quadrimestre de 2020, nós tínhamos 5,06% de garantias concedidas em relação à receita corrente líquida. Ao final do segundo quadrimestre de 2021, esse percentual está em 4,68%. Aqui, um panorama da execução dos restos a pagar. Os restos a pagar são aquelas despesas que concluíram, o final de 2020 ainda, aguardando liquidação e pagamento, ou apenas o pagamento. Nós tivemos ali um desmembramento, inicialmente só do Poder Executivo e depois do valor consolidado. Então, do Poder Executivo, nós inscrevemos em restos a pagar 831 milhões. Desse montante, 592 milhões já foram pagos, 235 milhões foram cancelados, restando ainda 3,6 milhões a pagar. No consolidado, nós tivemos 922 milhões inscritos, 647 milhões foram pagos durante esse exercício, 267 milhões foram cancelados e temos ainda 4 milhões aguardando o pagamento. E aqui, para finalizar, um panorama, então, do pagamento de precatórios. Nós temos também ali o segundo quadrimestre dos últimos quatro anos. Ao final do segundo quadrimestre de 2018, nós tínhamos 81 milhões de precatórios pagos, 67 milhões ao final do segundo quadrimestre de 2019. Ao final do segundo quadrimestre de 2020, nós tínhamos 325 milhões e até o segundo quadrimestre desse ano, nós já pagamos 412 milhões a título de precatórios. Seria isso, senhores. Passo a palavra para o presidente da comissão. Senhoras e deputadas, senhores deputados, agradecemos a apresentação feita pelo senhor Jefferson Fernando Grande, que é diretor de Contabilidade e Informações Fiscais da Secretaria da Fazenda. Mas vamos para o debate, vamos abrir as perguntas para os senhores deputados. Consulto qual dos senhores deputados tem perguntas. Deputado Bocelin. Presidente, bom dia a todos, bom dia a Paulo Eli e todos os colegas. Eu não tenho uma pergunta especificamente sobre a apresentação, se bem que eu questiono por que segurança pública não tem percentual. Eu gostaria que não tivesse nenhuma percentual impositivo, de 25% de educação, de 14% de saúde. E a segurança pública não tem percentual nenhum, não é do tripé do Estado. O deputado, o secretário Paulili, vai responder a sua excelência. Não, mas eu queria fazer outra pergunta para o Lili, até para tirar uma dúvida do deputado Bruno Souza. Nós devemos estar votando em seguida o projeto de reposição salarial para a segurança pública. Pergunta que eu lhe faço. Esse percentual que veio no projeto de lei do governo, ela é uma reposição da inflação ou é um aumento salarial? Vamos lá. Deputado Amalene, V. Exª tem palavra, não tem pergunta. Deputado Silvio Drev, V. Exª tem perguntas? A minha indagação, Sr. Presidente, apenas no item de investimento, só para me relembrar, me parece que está em torno de 4% até o último quadrimestre. É isso? Vamos lá. O secretário Paulili, então, vai responder ao deputado Mocelin, deputado Silvio Drev. Deputado Silvio, eu refaço a pergunta porque estava anotando as perguntas do deputado Mocelin. Perfeito. Não, V. Exª, Sr. Deputado Silvio, pode repetir, por gentileza. A minha pergunta é a seguinte, acompanhando o relatório, um dos itens que me chamou a atenção é o percentual de investimento até o último quadrimestre, se está em torno de 4, 4,3%. 4,3%. Eu não lembro, em relação a 2020, qual foi o percentual. Essa é a minha dúvida. Acho que o Jefferson tem ali a pergunta. Não, eu não tenho aqui, a gente acabou fazendo só realmente a cenária de 2021. Mas, supostamente, houve um aumento de investimentos. Sim, sim, sim. E que haverá, certamente, ainda além desses 4,21, podendo chegar um pouco mais. Um pouco mais esse ano e muito o ano que vem, porque o ano que vem nós vamos ter muitos projetos em medição. Então, esse ano, nós estamos medindo os projetos que estavam praticamente prontos, que as obras estão em execução, mas só que uma obra, por exemplo, a 401 ali, terminou a obra, eu não tenho mais obra para fazer ali. O acesso ao aeroporto, a ponte Ercílio Luz, eu tenho faturas ainda para trabalhar no conserto das duas pontes, a Pedro Iva Colombo. Eu tenho a BR-280 lá em Jaraguá do Sul, que é a obra do Estado. Eu tenho a duplicação do Distrito Industrial lá em Joinville, que é a obra do Estado. Então, nós só não temos mais medições, porque falta de projeto licenciado. Então, vai acelerar muito, agora nós vamos começar a fazer o repasse para o DINIT, para pagar as faturas do DINIT, em relação àquelas quatro obras grandes federais. Então, vai melhorar um pouco o índice de investimentos. Do meu ponto de vista, como técnico e de gestor público, nós temos que investir em torno de 15% ao ano do orçamento do Estado. 15% do ano é um número que nós temos que perseguir, porque, senão, nós vamos ficar pagando conta sempre. E esse é o número que a Secretaria da Fazenda e o governo Moisés estão tentando perseguir. Nós vamos conseguir a redução das vinculações, a redução da folha em relação à receita corrente líquida, mesmo fazendo as reposições, ela vai abrir espaço para investimento com recursos próprios de 3, 4 bilhões por ano, que aí nós vamos conseguir, mas ainda é insuficiente para as necessidades do Estado. O secretário só... Chegar a 10% do secretário. Olha, com 5 eu já estou sorrindo, com 4, com 10, eu acredito que o ano que vem a gente encerre mais ou menos nesse patamar. Só complementando, eu fiz o cálculo rápido, a gente não tem o gráfico, mas tem os valores ali, o percentual é muito parecido, 4,2, está 4,3 agora, o ano passado estava 4,2. É, porque a receita do ano passado foi bem menor também, não é? Isso. Tá. Obrigado. Em relação à resposta à provocação do deputado Mocelin, eu acredito que se segurança pública tivesse percentual, não estaria nesse nível hoje. É só, não estaria nesse nível hoje. A segurança pública é a área que mais tem expansão de gastos nos últimos 10 anos. E o projeto que os senhores vão votar hoje em relação ao aumento da segurança pública é a reposição salarial, sim. Reposição da inflação, não é? Deixar bem claro, é a reposição da inflação dos últimos anos. Sim. Não é um aumento salarial. Todo o ajuste que o Estado está fazendo é a reposição da inflação. É, exatamente. É porque se eu tivesse dado a inflação, eu poderia dar um além disso. Mas aí nós teríamos que apresentar o aumento de alíquotas de tributos aqui na Assembleia para pagar essa conta. Não, é porque eu quero deixar bem claro aqui, porque tem emendas querendo dar uma reposição linear e o artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal é bem claro, porque ele veda diferenças de índice, deveria ser o índice. Ah, sim. É isso que eu quero deixar bem claro. Ok. O presidente, deputado Marcos Vieira, precisou se retirar uns minutos e eu vou conduzir como vice-presidente e abra as inscrições para mais deputados se manifestarem. deputado Bruno. Bom dia, senhores deputados, bom dia, secretário, bom dia a toda a equipe da Fazenda. Secretário, secretário, me parece alguém agradável e provavelmente seria muito bom tomar um café com o senhor em uma ocasião, mas, infelizmente, a natureza da nossa função nos coloca aqui em posições antagônicas, mas nunca pessoal. A função do senhor e da secretaria é tirar dinheiro do bolso do catarinense. Não deveria ser, mas é isso que percebo pela atuação da Secretaria da Fazenda. Já a minha função é o oposto disso, é defender o bolso do catarinense, é proteger o bolso do catarinense. A secretaria conduz Santa Catarina através de uma crise e nós vamos sair dessa crise com um Estado maior, mais inchado, mais custoso e mais caro para o catarinense. Isso significa que mais dinheiro será tirado do bolso do pagador de imposto catarinense. Eu fico sempre aflito quando eu vejo esse tipo de apresentação, porque a situação é uma eterna expansão. Existe uma lei fixada em 1955 que se chama Lei de Parkinson. Essa lei diz que a demanda por algo vai sempre se expandir à medida que a oferta cresça. É impressionante. Nós aumentamos a arrecadação, a despesa corre atrás, a despesa aumenta atrás. O problema é que despesa tem muito maior, tem uma rigidez muito maior do que a receita. O Estado pode passar por uma situação dificultosa lá na frente, uma situação crítica, a receita se contrair e o que acontece? A despesa estará lá. E o senhor falou que o Estado pode ficar insolvente. Na verdade, o Estado nunca fica insolvente. Quem fica insolvente é o catarinense. O catarinense fica insolvente porque uma coisa é certa nesse país. O Estado sempre dá um jeito, encontra um jeito de tirar mais dinheiro do catarinense. E hoje nós temos um Estado que não cabe no bolso do catarinense. Um Estado, não apenas o Estado de Santa Catarina, mas a União, os municípios, não cabem mais. Eu gostei muito das ponderações que o senhor fez sobre a rigidez do nosso gasto orçamentário. Eu concordo, eu concordo. Nós temos uma rigidez que é insensata. Fixar esses percentuais é insensato. A nossa pirâmide demográfica muda ano a ano. Nós vamos chegar no final de 2030 com o esgotamento do nosso bônus demográfico e as demandas serão outras. Entretanto, não é só por isso que o gasto do Estado se expande. Nós não podemos nos esconder aí. Por exemplo, eu cito uma licitação só que o Estado de Santa Catarina quer fazer com vigilância em escolas que vai custar quase 1% do orçamento do Estado. Uma licitação. Vai custar apenas 1%. 1% apenas. Nós não fazemos políticas baseadas em evidências. Isso me deixa realmente muito aflito, porque assim a despesa vai só se expandindo. Eu gosto muito do modelo de Singapura, onde a remuneração dos gestores, dos secretários, ela é vinculada à expansão do crescimento econômico. Uma parte é fixa e outra parte é decorrente da variação do crescimento econômico. Claro, porque aí você vincula com o crescimento da prosperidade da população. Quem toma a decisão precisa ter skin in the game, precisa ter a pele em risco, precisa estar vinculado com as consequências daquilo que decide com a prosperidade da população. Eu vejo, infelizmente, o nosso Estado apenas se expandindo e isso não se reflete, se nós analisarmos um conjunto de países com características muito próximas ao Brasil, isso não reflete em melhor prosperidade para a população, melhor condição, melhores serviços. Pelo contrário, nós temos uma das piores entregas do planeta, uma das piores relações entre imposto arrecadado e serviço entregue. É muito triste como isso funciona no Brasil. Nós tiramos dinheiro, depenamos do brasileiro catarinense e entregamos muito pouco. Mas o senhor fez ali uma ponderação e eu tenho uma dúvida. O senhor falou e concordo também que a nossa lei de responsabilidade fiscal foi muito fragilizada ao longo do tempo. Cada decisão nova tira uma despesa do relatório da lei de responsabilidade fiscal, do percentual de gasto com o pessoal, mas o senhor falou que teria mais 10% além do que hoje nós estamos computando no limite da lei de responsabilidade fiscal. Eu só queria fazer só uma distinção para ficar claro, porque o senhor também mostrou um gráfico, os senhores mostraram um gráfico, onde a despesa total com o pessoal está em 62,5. Só para a gente entender essa diferença dos 10%, então, entre o que nós teríamos a mais, segundo a alegação do senhor, que nós iríamos para 52% da receita corrente líquida e do gráfico que mostra 62%, apenas para que a gente possa entender e possa ficar muito claro. E, novamente, as nossas posições aqui são opostas, não por motivos pessoais, mas porque a natureza das nossas funções parecem que, nesse momento, são antagônicas e eu sempre vou ficar aqui muito incomodado quando eu vejo o peso do Estado aumentando no bolso do catarinense. Obrigado, deputado Bruno. Com relação ao último relatório que nós estudamos fazem seis meses, nós estamos em um processo de tornar claro nos demonstrativos gerenciais que nós temos que separar demonstrativos da lei de responsabilidade que são para cumprir requisitos legais e de probidade administrativa para os gerenciais que é de fluxo de caixa. Então, com o tempo, o país inteiro, com a crise, ele foi excluindo itens da folha e nós estamos repondo isso no nosso fluxo de caixa nos demonstrativos gerenciais. Então, o último que eu vi faz seis meses dava em torno de 10%. Agora, com o crescimento da receita está de 8% a 10%. Mas, em relação ao 61%, Jefferson, qual é o comparativo que você fez no seu demonstrativo? Na verdade, nós temos um percentual que é 63%, mas esse 63%, na verdade, é só para mostrar o quanto do valor da despesa com o pessoal é com inativos e o quanto é com servidores ativos. Então, ali, acho que o gráfico que o deputado se refere, daquele valor que nós apresentamos ali, os inativos representam 36,44% e os ativos 63,56%. Não, tem um outro, tem um outro que fala da despesa do executivo, a folha é 61%. Ah, sim. O que acontece? Esse é o gráfico, é o slide anterior. Ali, nós temos uma proporção da despesa com o pessoal em relação às despesas totais. Às despesas totais. E o percentual que nós estamos em 42. É sobre a receita. E o secretário comentou que... É sobre a receita. Isso. Então, a lei da despesa executada, nós executamos 61% com folha. Mas não é, esse percentual não é o da lei de responsabilidade que é sobre a receita. Isso. Deputado Bruno, não tem nada pessoal. Na realidade, nós não estamos em campos opostos. Nós estamos construindo o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. O Estado moderno é a sociedade que financia, é como um condomínio. Só que nós temos que melhorar essas regras. Melhorar essas regras para que a gente tenha melhores serviços e melhores investimentos. Srs. deputados, não havendo mais quem queira fazer manifestação... Desculpe, deputado Luciano Carminati. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o Paulo Eli e também, perdão, o Jefferson, o Jefferson, que estão aqui apresentando. Eu estava acompanhando aqui os dados do último quadrimestre do ano passado. Estudei muito essa tabela para discutir plano de carreira do magistério. primeiro quero dizer, Paulo Eli, que eu comungo da tese de que nem sempre crescimento econômico significa melhoria da qualidade de vida. Em primeiro lugar, tenho esse entendimento. Você pode ter um Estado que cresce economicamente, mas que concentra. Se a gente pensar em dois anos de pandemia, nós tivemos 42 novos bilionários no Brasil em plena pandemia. então não necessariamente que o crescimento ele signifique crescimento das políticas públicas do Estado ou da remuneração. Eu penso que o Estado, enquanto instituição fundamental, ele precisa investir, então que bom que a gente tem previsão de investimentos em obras, em infraestrutura, isso é muito positivo. Ele precisa devolver, nas palavras do deputado Bruno, ele retira, mas ele devolve. Ele devolve. Se tem um SUS funcionando, o que seria pandemia sem o SUS? Foi o SUS que salvou as vidas. Se não tivéssemos tantas atrapalhadas, não teríamos 600 mil mortos, inclusive, mas foi o SUS que salvou. O que seriam das escolas se não tivessem os professores atuando? O que seria da segurança pública se não tivesse os policiais? O que seria de tanta gente que recorre ao poder judiciário para ter os seus direitos devolvidos se não tivesse um instrumento jurídico permitido? Isso tudo tem custo. Então, você cobra imposto e você devolve. E eu quero, sim, que a gente cobre e devolva cada vez mais e melhor. Acho que só queria fazer essa ponderação aqui. quando a gente aprovou a lei na Assembleia do salário mínimo regional, também é uma forma de devolver quando você amplia o percentual para além da inflação. Mas eu quero me deter a um ponto aqui. Eu estava verificando que no ano passado nós fechamos os gastos com os inativos na educação em 404 milhões. Está aqui a apresentação feita. 404 milhões. O impacto financeiro do plano de carreira que está nesta casa eu estou falando do plano de carreira, não da remuneração mínima. Plano de carreira, ano que vem, 294 milhões. Ou seja, foi criada uma expectativa de valorização dos profissionais da educação, mas que quando a gente olha para os números, se transportar os inativos ou investimento na carreira, ele é menor do que os 400 milhões, 404 milhões com os inativos. esse é um debate que a gente vai continuar fazendo. Eu entendo que o governo fez uma proposta de governo sobre a PEC da remuneração mínima e não considerou o conjunto do magistério público estadual e agora nós temos aqui para a grande maioria dos educadores apenas o reajuste da inflação. Eu quero dizer, Paulo Eli, que eu aplaudo uma série de ações e programas que este governo está fazendo e digo em alto e bom tom, mas no plano de carreira não está sendo justo o que está sendo colocado. E não está sendo justo porque se a gente olhar do Fundeb, nos últimos anos, eu fiz o levantamento de 2015 a 2020, 2015 nós colocamos 97,93% do Fundeb na educação, quase 100%. Agora a meta é 72. Por que a meta é 72? Se o menor percentual que nós utilizamos foi em 2019, 74, praticamente, mas variou de 97,82%, 77,82,65% no ano passado para agora 72. Eu quero dizer com isso que eu entendo que há margem para a gente avançar do ponto de vista da carreira. Isso não vai quebrar o Estado e não vai destruir os patamares da lei da responsabilidade fiscal. Gostaria de fazer essa menção aqui, Paulo Eli, e parabenizando por todo o trabalho que a Fazenda está fazendo, da sua equipe e na condução. Mas temos que avançar nesse aspecto. Obrigada. Obrigado, deputada. Na realidade, nós demos um passo para iniciar um processo, deputada. Então, a remuneração mínima garantida é só o início do primeiro passo. Depois nós temos questão de descompactação da tabela, nós temos outros itens para considerar. A educação não tem só professores para pagar, a educação tem toda uma série de despesas que tem que e tem que pagar. Nós estabelecemos uma régua de 70, 72%, que o mínimo é 70, pelo Fundeb, porque a cada real que é concedido para o professor em sala de aula, quantos reais a mais nós temos que colocar lá no déficit da Previdência. Então, a conta é só essa. E esses 400 milhões ali não é esse valor, porque aqui, 400 milhões é o que nós usamos do inativo para computar no 25. Então, isso... Ah, tá bom. Então, na realidade, deputada, eu acredito que o 5 vai virar piso da tabela dentro de 3, e 4 anos. Na minha avaliação, é o piso inicial. Na minha avaliação, daqui a 3, 4 anos, o início da tabela deve ser os 5 mil. Mas nós iniciamos esse processo de valorização do professor, porque hoje ninguém mais quer ser professor para ganhar 2 mil e 800 reais. Quem é que quer ser professor para ganhar 2 mil e 800 reais? Agora, com 5 mil, o concurso de ACT agora deu 70 mil candidatos, 76 mil candidatos. Então, nós estamos no caminho certo, mas, deputada, nós não podemos fazer tudo numa lambada só, aí as contas não comportam. Mas, num processo de médio prazo, eu não falo nem longo prazo, os 5, pela trajetória que nós montamos, em 3, 4 anos, ele vai ser o piso. Hoje não é, hoje é remuneração mínima. Então, esse é o processo que nós estamos trabalhando e eu acredito que ele é um processo exitoso. Nós temos o impacto dos inativos em relação a isso. Os inativos, na realidade, é que contém a nossa expansão na tabela dos ativos. Então, financeiramente, é essa conta que nós fazemos. Eu quero só dizer, Paulo, que tem margem para avançar. Vale a refeição, por exemplo, que não entra aqui, poderia estar congelada há 10 anos. 10 anos. Tem outros aspectos aqui, eu não vou abrir o debate aqui porque nós estamos discutindo só educação, e queria que o Vampiro estivesse aqui para eu poder falar para ele isso, mas eu quero dizer que eu contesto porque eu acompanho os números da educação ano a ano. Tem margem para avançar na proposta do governo, mas a gente precisa fazer esse esforço coletivo. Obrigada. Muito obrigado, deputada Luciana Caminati. Senhor deputado, não havendo mais quem queira se manifestar. Presidente. Deputado Sargento Lima, por gentileza. até mais para a própria deputada Luciana mesmo ali, de como que isso reflete na rede municipal de ensino. É uma questão, tem que ser levantada. Pode ser para o senhor também. Responda essa pergunta, deputado. Que tipo de professor nós vamos conseguir para nossas escolas estaduais e municipais pagar R$ 2.800? Essa é a resposta. O mesmo tipo que já vem trabalhando até hoje? Ninguém mais quer ser professor, a remuneração é muito baixa. Como é que nós podemos pagar um professor de nível superior que fez faculdade 40 horas, R$ 2.800? Não tem sentido isso. Então, assim, nós temos que quebrar esse paradigma. Professor, é uma das profissões, tem que ser mais valorizadas. Não, não estou discutindo isso, porque eu tenho absoluta certeza que o professor tem que ser valorizado. Estou te perguntando se foi consultado ali, pelo menos a FECAM em relação a isso. Qual vai ser o posicionamento da rede municipal de ensino no Estado? Os municípios estão com muita dificuldade de cumprir os 25% da educação sem os inativos. Os municípios têm espaço fiscal para isso. E o governo do Estado também tem. Senhor deputado, vamos dar continuidade. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. E damos por encerrada a primeira fase da reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Vamos para a segunda etapa. E agora, a quórum de 100% dos senhores deputados. Vamos, então, à discussão e votação da ata. E os senhores deputados receberam, os senhores respectivos dos gabinetes, cópia da ata da 29ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Deputação referente à 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com a cópia permanece como se encontra aprovado. Vamos à pauta. Senhores deputados, senhores deputados, deliberamos na reunião passada sobre o PL 0330.5 barra 2001 da autoria do governo federal, do governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a conceder parcelamento de débitos de imposto de ICMS às empresas que especificam e alteram as leis 17.649 de 2018 a 13.992 de 2007 e 10.297 de 1996. Deliveramos de que convidaria-se o secretário Paulo Eli para que pudesse fazer explicações, dar explicações sobre esse projeto de lei. A sugestão foi do eminente deputado Júlio Garcia e foi acordada por todos. Então, deputado Silvio Drevich, V. Exª com a palavra, mais uma vez, se mantém o seu voto ou não, e aí nós passamos para o deputado Bruno para fazer as indagações ao secretário Paulo Eli. Se V. Exª mantiver o seu voto, eu passo para o deputado Bruno Souza. Sim, Sr. Presidente, eu mantenho o meu voto, V. Exª pode dar sequência à reunião. Havendo a manutenção de voto para o deputado Chivo, consulto o deputado Bruno. Deputado Bruno, v. Exª, com a palavra. Bom, primeiro eu gostaria de manifestar aqui que me pareceu uma forma extremamente deselegante de mandar para essa casa um projeto que trata de assuntos tão diversos e todos compactados em uma mesma proposta. Uma mesma proposta que trata de refis, de refinanciamento de débitos, também trata de aumento, por exemplo, de multas, mudança na forma de cálculo de multas por atrasos e também aumento de ICMS para empresas do Simples. Então, são assuntos de natureza diversas e nós deveríamos tratar isso em projetos diferentes. Eu lamento que isso seja encaminhado tudo junto, porque isso torna muito dificultoso a análise e até contraditório aqui, porque eu posso ser a favor de alguma matéria e ser contra outras aqui dentro, não é verdade? Mas, secretário, uma das alterações, a sexta alteração, na verdade, ela trata... Eu tenho duas... Eu vou me ater a duas questões básicas aqui, a duas alterações. A sexta alteração é sobre a multa por atraso do ICMS. E, novamente, eu fico, às vezes, impressionado com a vontade de colocar a mão no bolso do catarinense aqui, porque hoje a multa, e é importante que os deputados se atentem a isso, hoje a multa é cobrada calculando-se até a primeira parcela, hoje. nos parcelamentos. E a proposta, ela muda isso, ela dilui o cálculo para cada parcela, ou seja, vai cobrar a multa até o vencimento de cada parcela. Vai ser multa sobre juros. uma forma de aumentar a arrecadação do Estado através de multas. Nós estamos aumentando a multa daquelas pessoas que, por algum motivo, não conseguiram pagar os seus impostos em um determinado momento, tiveram que fazer um parcelamento para conseguir se manter em dia, voltar, se recuperar, se levantar, e aí o Estado vai lá e muda, está mudando no projeto a forma de calcular multas para que a gente torne mais pesado as parcelas. A gente vai aumentar o índice de multa, a gente vai cobrar para cada dia, até, cobrado por dia, até o dia do vencimento da parcela. Então, eu gostaria de entender isso, porque hoje a lei diz assim, pagar o imposto devido após o prazo previsto da analisação tributária antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Multa de 0,3 décimos, 0,3% do valor imposto por dia de atraso até o limite de 20%. Na hipótese, e aí sim vem o artigo que vai ser alterado. Parágrafo 1º. Na hipótese de parcelamento de crédito tributário, a multa de que trata esse artigo será calculada até a data indicada para o pagamento da primeira parcela. Isso está sendo mudado agora, não vai ser mais até a primeira parcela. Agora, com a alteração, esse parágrafo que diz que até a primeira parcela vai mudar para a parágrafo 1º. Na hipótese de parcelamento de crédito tributário, a multa será calculada até a data de pagamento de cada parcela. Essa é a nova redação, de cada parcela. na forma do capte desse artigo. Isso aqui, logicamente, vai aumentar o valor da multa, é uma forma do Estado aumentar a arrecadação em cima de multa, vai cobrar multa sobre juros, inclusive, porque cada parcela é corrigida pelo juro, e o juro que é o valor do dinheiro no tempo, não é a multa. E aí, pelo menos, é o que eu entendi dessa redação. Então, eu realmente queria que o senhor explicasse isso, porque, para mim, é uma forma de cobrar mais de quem está mal, do catarinense que está mal. E a segunda pergunta... Deputado Bruno, vamos por etapa, eu acho que é melhor para poder entender as pessoas. o secretário Paulo Lili. Bom, deputado Bruno, primeiro, e senhores deputados, primeiro, é que o Estado não é banco. Então, a multa, a multa por atraso de tributos, sem intervenção do Estado, sem intervenção nenhuma, a multa é de 20%. O que acontece no mundo real? Pode parcelar em 12 meses o imposto, calculando a multa até 3% ao dia, no primeiro dia. O imposto vence dia 10, no dia 11, uma grande rede de supermercados, que recolhe 10 milhões por mês, ela vai lá, parcela em 12 meses com multa de só de 0,3. Ah, e não tem multa sob juros, porque o juro, a Selic é calculada. Então, para evitar que o Estado se torne banco, o cálculo da multa é proporcional até ao 20% na diluição das parcelas. Então, aí nós limitamos administrativamente que podia ter só 3 parcelamentos desse tipo, mas aí nós não temos amparo legal para limitar em 3. Então, assim, nós temos grandes redes de varejo no Estado, atrasando o imposto para usar essa fragilidade da legislação. Então, assim, isso é para... nós temos no Estado uma concorrência leal. Então, vocês imaginem pagar só 0,3 de um financiamento de 10 milhões durante 12 meses. É um dinheiro mais barato que o banco. Então, o Estado não é banco, o Estado precisa resolver essa questão, porque grandes redes estão se financiando em cima do dinheiro do ICMS que falta para a saúde, que falta para a educação. Nós só estamos regularizando essa questão. Se a empresa parcelar 10 dias depois, vai pagar o parcelamento sobre 0,3 ao dia até o limite de 20%. Deputado Bruno, continua com a palavra. Bom, eu fico feliz que o secretário admite que há uma mudança e um aumento de imposto. Só que, secretário, quantas grandes redes nós temos e quantos pequenos nós temos? O senhor está criando uma regra olhando os grandes. E os pequenos que vão ter isso mudado? Isso me incomoda. Pequenos recolhem os seus impostos regularmente, deputado. Pequenos recolhem. Olhe a nossa taxa de inadimplência do Estado. Agora, por exemplo, uma empresa que vai recolher 50 milhões e ela precisa de 50 milhões no seu fluxo de caixa. Ela parcela em 12 meses muito mais barato que o banco. E nós não podemos permitir isso. Porque o dinheiro falta para os cofres públicos. Eu vou fazer um pedido de informações formal para realmente conferir se a sua afirmação, eu vou contrastar com a sua afirmação de que todos os pequenos que não têm pequeno dificuldade no Estado de Santa Catarina. Não falei isso, deputado. Eu falei que os pequenos recolhem os seus impostos regularmente. eu estou falando aqui de planejamento tributário de grandes empresas que os utilizam do Estado para se financiar em vez de utilizar o banco. É isso que eu perguntei. Eu vou levantar essa informação e aí depois eu contrasto com a afirmação do senhor. A sétima alteração é que eu entendo a tese, ela é constitucional. O STF, em 2000, recentemente, firmou a tese 517, que considera constitucional a cobrança da diferença entre a líquida interna e a interestadual, referente a operações que são provenientes de outros Estados com mercadorias optantes pelo simples. Ok, é constitucional. Mas é que, além de ser o bom e velho protecionismo, também é um aumento de imposto. Porque o que acontece? Quem compra aqui em Santa Catarina de um fornecedor fora do Estado e paga uma alíquota menor, consegue ter um fornecedor pagando uma alíquota menor, vai ter que agora pagar a diferença e recolher essa alíquota maior. Eu fico incomodado, particularmente, com essa medida, porque a empresa não paga imposto, repassa imposto. O catarinense vai pagar esse aumento. No final do dia, o protecionismo é sempre uma boa tese, tanto para o Estado, que consegue justificar um aumento de imposto, precisa de receita, e para quem é protegido. O problema é que, no final do dia, quem paga o preço disso no custo maior de produtos é a população, é quem compra isso. E, ainda, e na prática, o que está acontecendo é que uma alíquota de 4% prevista na Resolução 13 de 2012 diz respeito à compra interestadual de produtos importados, ou seja, se eu tenho uma loja de eletrônicos e eu tenho a chance de comprar uma galeria e importar de São Paulo e pagar 4% do ICMS, a partir de agora, terei que pagar a diferença para a fazenda de Santa Catarina. Então, eu pergunto, qual é o impacto regulatório dessa modificação? Foi feito algum estudo para verificar o impacto da modificação no dia a dia do contribuinte afetado, ou foi um canetaço e não tem nenhum estudo sobre o impacto regulatório disso, sobre a mudança disso? foi algo empírico, foi intuitivo, ou existe algum estudo de evidências, de análise de impacto disso? Foi feito algum embasamento? E se foi? O senhor poderia nos disponibilizar? Deputado, nós não fazemos nada empírico e não usamos chutometria. O que acontece? A resolução 13 do Senado, a alíquota interestadual é 12%. A resolução 13 do Senado definiu que a alíquota interestadual dos produtos importados é 4%. Então, aí você imagina uma indústria catarinense que produz camisa. As nossas lojas do Simples que compram camisa, camisa produzida no Paraná, em São Paulo, em Santa Catarina, pagam 12%. Aí vem uma camisa importada da Uboz, que você compra de Curitiba, a nossa loja compra 4%. Então, nós estamos dando um tratamento diferenciado para o produto importado com vantagem competitiva sobre o produto nacional. Nesse ponto aqui, nós estamos protegendo a indústria nacional, porque nós estamos num processo de internacionalização dos nossos supermercados, nas nossas redes de produtos. Então, quanto mais produtos e as empresas do Simples, como elas não podem usar crédito, elas compram onde é mais barato, e pagar 4% é muito mais barato do que pagar 12%. Então, nesse caso aqui, nós estamos fazendo um processo de pagamento da diferença de alíquota para equilibrar a concorrência apenas. Não tem impacto, a arrecadatória é muito pouco, é regulatório mesmo. O senhor tem análise de impacto regulatório disso? Foi feito algum estudo? O senhor poderia nos enviar? Posso enviar, sim, nós vamos trabalhar nisso. Tudo bem, espero que a gente possa enviar rapidamente, porque esse projeto está para ser votado, deve ser algo... Não, eu só queria perguntar para o senhor quantos empregos a nossa indústria textil vai ter que despedir pessoas em função desse benefício do produto importado. Não, essa é uma pergunta. Bom, primeiro, eu estou fazendo pergunta para o senhor, não é o senhor que está fazendo para mim. De qualquer forma, eu adoraria ter um debate macroeconômico com o senhor, porque realmente eu tenho as minhas sérias dúvidas que a secretaria só pensa em aumentar, cobrar imposto, tirar do catarinense. É sempre para cima, é sempre mais, é mais imposto, é só cobrar, é só tirar. Isso realmente me incomodaria muito. Adoraria ter um debate com o senhor e deixo até o convite, quem sabe a TVAO pode fazer, marcar esse debate entre nós dois. Adoraria, sinceramente, discutir sobre protecionismo e como ele não funcionou no Brasil. Deputado Bruno, vamos adiantar a nossa reunião, por gentileza. Senhor deputado, pelo que vejo, não há mais perguntas ao secretário Paulo Eli. Não havendo mais perguntas, encerro a discussão e coloco em votação o relatório e voto do deputado Silvio Drevich, o relatório do deputado Silvio Drevich ao projeto de lei 0330.5 barra 2021, que é pela aprovação da matéria. Em votação, o senhor deputado concorre permanece como se encontra aprovado por maioria. Voto contrário, deputado Sardino do Lima, deputado Bruno. Agradeço a presença do secretário Paulo Eli e também do senhor Jefferson Fernando Grande. Vamos continuar com a nossa pauta. os meus projetos aqui. Obrigado. Senhor deputado, passo ao relatório e voto passo ao relatório e voto do projeto de lei 0351.0 barra 2021, que autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Vargião. Na verdade, o projeto de lei busca autorização legislativa para que o Poder Executivo conceda ao município de Vargião a título gratuito o uso de imóvel pelo prazo de 10 anos, que compreende uma área de 800 metros quadrados com feitorias não averbadas, no sentido de que seja usado por aquela municipalidade instalando a unidade do Conselho Tutelar Municipal. E o meu voto após a verificação da documentação é pela aprovação da matéria. Em discussão? Não havendo que queira discutir em votação. Senhor deputado, concordo com a permanência como se encontra aprovado. Senhor deputado. Senhor deputado. Tenho também o parecer ao projeto de lei complementar número 0012.0 barra 2021 que reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencidas às instituições que constituem a Secretaria de Estado de Segurança Pública e estabelece outras providências. O projeto de lei tem origem no governo do Estado. Trata-se, pois, de projeto de lei que reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencidas às instituições que constituem a Secretaria de Estado de Segurança Pública e estabelece outras providências. A proposição foi lida no expediente da sessão plenária do dia 13 de julho de 2021 e foi distribuída no mesmo dia na Comissão de Constituição e Justiça. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, as folhas 52 a 55, 57 e 62, o senhor deputado Jessel Lopes propôs duas emendas modificativas para alterarem os anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mudando os valores remuneratórios dos servidores da segurança pública do projeto de lei. O relator naquela comissão, deputado José Milton Schafer, em seu parecer às folhas 63 a 68, propôs a aprovação do projeto de lei complementar na forma original, rejeitando as duas emendas de origem do deputado Jessel Lopes. O parecer foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça no dia 20 de julho de 2021. No mesmo sentido, às folhas 71 e 73, o deputado José Lopes propõe emenda modificativa para alterar o artigo 3º visando alterar o subsídio do aluno oficial. Posteriormente, às folhas 74, 77, 78, 82, 83 e 91, às três emendas modificativas dos deputados que anunam o deputado de vez José Lopes em conjunto com o deputado Bruno Souza e que tem a mesma finalidade, isto é, alterando os anexos do projeto de lei complementar, no mesmo sentido da emenda 52, 55, 57 e 62 de autoria de deputado José Lopes, as quais foram rejeitadas na Comissão de Constituição e Justiça. Essas emendas foram apresentadas na Comissão de Finanças e Tributação. Significa dizer que a emenda é um pouco diferente, mas o anexo a ser modificado é igual àquele rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto que deu entrada nessa Comissão avoquei e emitiu o seguinte voto. Cabe analisar nesta Comissão assuntos relativamente aos aspectos financeiros e orçamentários das quais proporções que importam aumento ou diminuição de receita e da despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentares e o orçamento anual conforme prescreve o inciso segundo do artigo 73 do regimento interno desta Casa. Segundo disposição de motivos do secretário de Estado da Administração o projeto de lei complementar é compatível com a lei de responsabilidade fiscal. Corroborando com a exposição de motivos de folhas 33 e 34 da versão eletrônica dos autos a juntada de documentos que comprova a exigência do artigo 16 inciso 1 e 2 da lei de responsabilidade fiscal. Deste modo é tornado o projeto de lei complementar compatível com os aspectos financeiros que esta Comissão deve analisar. Do tocante das emendas apresentadas posteriormente nesta Comissão a votação do projeto na Comissão de Constituição de Justiça faço a seguinte análise 1. As emendas de folhas 74 e 77 78 a 82 83 a 91 respectivamente dos deputados Quêndio Nunes Ivan Atos e G.C. Lopes em conjunto com o deputado Bruno Souza são idênticas mesmo anexos os anexos de uma emenda é igual ao anexo de outra portanto anexo esse rejeitado na Comissão de Conselho de Justiça assim considerando que as emendas apresentadas reproduzem com nova redação as emendas apresentadas na Comissão de Conselho de Justiça no artigo 235 inciso 5 do Regimento da Assembleia Legislativa tem-se prejudicadas ou seja não se trata de posse de rejeição este relatório e voto não está partindo da rejeição ou seja pela prejudicialidade da emenda nesta atuada cumpre trazer a baila o referido artigo capítulo 6 da prejudicialidade artigo 235 são consideradas prejudicadas 1 a discussão ou votação de qualquer proposição idêntica ou outra que tenha sido aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa ou transformada em norma legal inciso 2 a discussão ou votação de qualquer proposição semelhante a outra considerada inconstitucional de acordo com o parecer da Comissão de Conselho de Justiça inciso 3 a discussão ou votação de proposição anexada quando a aprovação ou rejeição ou rejeitada por idêntica ou finalidade oposta aquela inciso 4 a proposição com as respectivas emendas que tiverem emenda substantiva global aprovada ressalvadas as solicitações da votação em separado e quinto que é o mais importante a emenda de matéria idêntica ou de outra aprovada ou rejeitada inciso 6 a emenda ou subemenda em sentido absolutamente contrário ao de outra ou de dispositivo aprovado e acerta o requerimento com a mesma finalidade de outro rejeitado ou com finalidade oposta ou igual a do requerimento já aprovado e o artigo 236 a proposição dada como prejudicada será devidamente arquivada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e tem segundo a emenda de folha 71-73 do deputado José Lopes visa alterar a remuneração dos alunos oficiais somente o chefe do poder executivo pode fixar a remuneração dos membros da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar artigo 50 parágrafo 2 inciso 1 da Constituição do Estado de Santa Catarina e esta alteração traz impacto financeiro para o Estado e não consta a justificativa do autor documento exigido pelo artigo 16 inciso 1 e 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal nesse sentido a emenda deve ser rejeitada do exposto no âmbito desta comissão voto pela aprovação do presente projeto de lei de número complementar do número 012.0 base 2021 considerando prejudicadas as emendas apresentadas e que citei anteriormente devendo seguir seus trânsitos regimentais é o meu voto que é pela aprovação da matéria abra a discussão presidente pela ordem do deputado Sargento Lima presidente vamos ao como foi a tramitação desse projeto no dia 13 do 7 ele iniciou a tramitação dele aqui no dia 20 do 7 foi aprovado na CCJ encaminhado para finanças no dia 27 do 10 foi avocado por vossa excelência presidente dessa comissão e foi pautado uma ratificação de pauta ontem às 19 horas e 8 minutos do dia de ontem dia 26 isso já é um motivo que eu vou ter que pedir o meu voto aliás vou ter que pedir um pedido de vistas em gabinete e também considerando o fato que já existe uma comissão mista para análise desses PLs que tratam do reajuste salarial aqui nessa casa então eu vou pedir vistas em gabinete presidente deputado Sargento Lima vamos por etapa a comissão mista constituída por esta casa não tem competência para tratar de tramitação de projeto de lei ela foi constituída simplesmente para acompanhar junto ao poder executivo a feitura dos projetos de lei o presente do projeto de lei complementar o 0012 ele deu entrada na casa antes do acordo feito de que todos os projetos de lei que dessem entrada passaria pela tramitação conjunta das três comissões constituição de justiça finanças e trabalho esse projeto de lei ele deu entrada na casa bem antes e já havia sido tramitado na comissão de constituição de justiça foram rejeitadas as duas e meia deputado Jace Lopes e foi aprovado na sua originalidade por unanimidade perfeito quanto a pauta do projeto de lei é regimental o deputado até porque a pauta é até o dia anterior é regimental o deputado pautar o projeto de lei no dia anterior da reunião ordinária da comissão bem como também é regimental o senhor presidente da assembleia ou deputado presidente de comissão é procurar pautar esta pauta de comum acordo de todos os membros então não vejo que haja qualquer irregularidade na tramitação desse projeto de lei e daqui ele vai seguir para a comissão de trabalho conforme determinou eu estou acusando irregularidades dessa comissão presidente estou falando só que foi ontem às 19 horas e 8 minutos e eu não me sinto à vontade de votar ele hoje por isso peço vizinho em gabinete não apontei nenhuma irregularidade dessa comissão vamos aos demais deputados eu posso gostaria deputado coronavos senhores deputados presidentes dessa comissão acho que todos sabem que nós estamos a segurança pública de uma forma geral está desde 2013 em dezembro de 2013 foi o último ano da reposição salarial da segurança pública e nós estamos então há 8 anos sem nenhum tipo de reposição salarial em 2019 começou a negociação com o governo e por não ter acordo com as categorias acabou não sendo enviado para a assembleia teve a lei complementar um 7.3 na lei federal que vetou proíbe o aumento salarial ou aumento de despesa com gasto com folha até o final deste ano e ficou dois anos sem ser enviado mais nenhum tipo de projetos de reposição salarial este ano nós começamos novamente o governo do estado com as associações são 16 entidades que trabalharam junto com o governo por várias rodadas de negociações onde quando todos eles todas as entidades associativas concordaram com o projeto de lei que o governo do estado ofereceu o índice ele encaminhou aqui para casa está aqui desde o dia 13 de julho então acho que os parlamentares já tiveram bastante tempo aqui para analisar esse projeto e verificar teve essa emenda que eu não vou questionar se é legal se é justa se não é justa eu tenho uma filha que é soldado da polícia militar que eu também gostaria que ela tivesse um salário melhor mas a constituição federal artigo 37 inciso 10 ela é bem clara que é só olhar bem ler o que está escrito o inciso 10 do artigo 37 da constituição que deveria ser feito todos os anos a reposição da inflação todos os anos na mesma data sem distinção de índice quer dizer eu não posso dar uma reposição da inflação do ano anterior se fosse considerado para um funcionário público eu dou 3% para o outro eu dou 20% eu tenho que dar o mesmo índice e está previsto na constituição então em média foi dado 21% nesse período de 8 anos que é o que o governo está dando embora seria muito mais a inflação nesse período eu acredito que chega perto dos 50% e para soldado para cabra com a categoria menor está dando entre 33 a 34% em torno de 12 a 13% a mais para porque teve uma uma modificação vamos dizer assim na líquida de desconto da previdência desconto que era até quem recebia até o teto da previdência que era 6.400 e poucos reais não descontava nada e com a lei federal 13954 passou-se a descontar 10,5% a partir desse ano em cima de tudo então os cabos soldados eles acabaram perdendo diminuindo o valor salarial que eles tinham o salário deles em 500 600 reais e outras categorias também da segurança pública com a lei da reforma da previdência que nós tivemos também tiveram uma perda salarial nas categorias mais baixas então foi dado em torno de 12 a 13% maior aí se justifica agora não tem como justificar um índice igualitário em valores porque daí estaríamos ferindo o artigo 37 inciso 10 da Constituição Federal e tem outra coisa eu entendo que acordos devem ser cumpridos o governo do estado enviou para cá um projeto de reposição salarial de segurança pública feito em acordo com as categorias que representam a segurança pública e se for mexido aqui ele com certeza o governo vai pegar de volta e voltar a negociar a minha preocupação qualquer que não dê tempo de negociar novamente até o final do ano voltar para cá e ser votado e sancionado pelo governo até nós ficarmos novamente sem a reposição tão esperada pela segurança pública isso nós por isso que eu faço um apelo aqui aos nossos colegas parlamentares que nós possamos aprovar isso aqui o mais urgente possível votar aqui na assembleia o projeto que veio do governo e depois a gente discute por melhorias salariais plano de carreira que a gente está bem encaminhado junto ao governo para que ele seja tramitado e finalmente ser tornado lei eu quero destacar também que o projeto de segurança pública foi o primeiro que aportou aqui na casa veio e não foi votado ainda veio da educação já foi aprovado veio agora do sistema penal da polícia penal e vai ser votado hoje provavelmente vai ser sancionado e a da segurança pública ficando para trás então por isso que eu faço esse apelo aos nossos colegas que pudessem dar vista em mesa para que nós possamos analisar aqui e votado ainda hoje para que isso aí acabe de uma vez essa penúria que a gente está aí esperando a reposição salarial da segurança pública obrigado presidente como se manifesto deputado senhor presidente senhores deputados eu vou na linha do eminente deputado coronel Mousselin porque obviamente que as proposições de emendas elas tem lógica mas ao mesmo tempo como diz o eminente deputado coronel Mousselin se é uma reposição de inflação obviamente que não se pode dar percentual abaixo pelo menos pelos indicadores que foram utilizados se foi o IGPM se foi o IPC ou qualquer outro indicador que foi utilizado então eu entendo que nós apesar de de o projeto estar sendo diria assim acelerado mas ao mesmo tempo se nós não deliberarmos nós vamos chegar ao final do ano e infelizmente não tem tempo suficiente para colocar em prática então minha posição é acompanhar o relator senhor presidente uma ferramenta legislativa nova discussão de vistas eu não estou entendendo não 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 estou discutindo a sua vista estou discutindo o relatório e voto ah tá obrigado estou discutindo o relatório e voto mas se os deputados quiserem fazer um apelo para a vossa excelência de que lhe dá do pedido de vista é outra situação ô presidente eu poderia dar a palavra já que a emenda é minha deputado vou lhe conceder a palavra depois por gentileza tá bom obrigado deputada Marlene eu estava ouvindo atentamente aqui o deputado Mocelin e eu acho que ficou eu tomei a minha decisão na verdade quando vossa excelência questionou o secretário da fazenda e ele deixou bem claro que é uma reposição inflacionária não é aumento se fosse aumento eu concordaria com a emenda do deputado Gessé porque eu acho que deveria ser se fosse um aumento deveria ser igual para todo mundo mas como é reposição inflacionária não consigo também entender diferente acho que a inflação é igual para todo mundo então deve ser dada de igual forma a todo mundo e além disso também se houve um acordo também acho que acordos devem ser cumpridos então em função disso voto aqui a favor também acompanho o seu relatório como se manifesta o deputado Jerry Comper acompanho o voto do relator senhor deputado deputado Bruno quer se manifestar quer se manifestar eu peço vistas também vamos abrir a palavra o deputado Gessé Lopes presidente muito obrigado pela consideração ainda não fazendo parte mais da finanças e eu quero só ressaltar alguns detalhes importantes primeiramente eu acho que moralmente o deputado coronel Almoserim deveria se declarar impedido tendo em vista que ele é um grande beneficiado deste projeto do governo onde ele vai ter uma reposição de 5.600 reais acho que ele moralmente deveria se declarar impedido para tratar desse assunto primeiramente segunda coisa que foi falado é que a emenda da CCJ foi igual a que está sendo na finanças não é ela é semelhante mas ela é diferente porque na CCJ eu botei um só para a polícia civil e depois um só para a polícia militar o que daí sim seria inconstitucional aqui na na finanças o projeto ela foi para toda a segurança pública e a própria quando se fala em percentual que tem que ser igual o próprio governo já mandou para essa casa uma diferentes percentuais se vocês olhar no projeto original quem ganha menos já está ganhando um percentual maior do que quem ganha mais então o próprio governo já mandou para essa casa um percentual diferente o que a gente fez foi ampliar um pouquinho mais essa diferença porque quando a deputada fala que a inflação é igual para todo mundo não é Marlene é diferente aquele que ganha 26 mil reais sente muito menos a inflação não, eu falo índice o índice quem ganha menos quem ganha bem menos quem ganha 26 mil reais sente muito menos a inflação do que quem ganha 4 mil reais então a gente não pode ser injusto desse ponto dizer que eles estão sendo mais beneficiados porque o percentual deles está um pouco maior quando na prática um vai ganhar 5 mil e 600 o outro vai ganhar mil e 200 mil e 400 então isso não faz nenhum sentido não é justo foi falado aqui que ah, porque lá atrás o governo tentou negociar não se achou um entendimento e aí não ganhou ninguém ganhou nada aí agora a gente está aqui e se a gente demorar muito o governo vai voltar não, o que é isso gente o projeto já está aqui na casa na outra situação o projeto nem chegou aqui e se foi conversado com fulano com ciclano com entidades não importa agora é a vez de quem conversar aqui são os deputados aqui nós vamos decidir não importa se lá dar atrás e eu garanto para vocês o meu projeto da emenda ela contempla 17 mil 3 quartos de todos os agentes da segurança pública vão ganhar mais com a minha emenda do que com a proposta do governo que só um quarto vai ganhar acima da proposta que eu estou fazendo 17 mil agentes vão se beneficiar com a emenda linear enquanto no governo só 4 mil e pouco e aqueles que já ganham seus altos salários nós não estamos fazendo justiça aqui e o meu projeto não é inconstitucional porque não mexe no orçamento é o mesmo valor que o governo mandou para cá a gente só mudou os percentuais é o mesmo valor a mesma coisa que o valor mandou para cá não tem aumento não aumenta a despesa da proposta do governo do estado o que mais aqui é importante acho que é isso que eu deriva para falar de acordo com o que foi falado aqui não tem não tem não tem cabimento a gente tratar este assunto dessa forma porque vai impactar diretamente na vida das pessoas que estão lá fora da segurança pública porque quem já ganha seu alto salário vai ganhar muito mais do que quem ganha lá embaixo e que se tratando exatamente de reposição inflacionária que a gente deveria pensar assim em quem mais sente a inflação que é quem ganha menos então muito obrigado presidente pela consideração da fala e é isso essa mensagem que eu queria deixar para os colegas para finalizar o debate deputado sargento Lima presidente eu não não vou até discutir o mérito aqui até porque não tem eu não vejo algo inteligente nisso porque a gente não está realmente discutindo agora o projeto mas só em relação a tempo no meu cartório não fica nenhum projeto dormindo lá sabe aquela prática asquerosa de ficar segurando o projeto lá dentro eu cumpro a data do regimento podem ter absoluta certeza que no máximo em uma ou duas semanas a gente vai estar votando que nesse meio tempo o mundo não vai acabar obrigado presidente senhores deputados concedo vistas coletivas de todos os seus deputados por uma semana vamos deliberar na quarta-feira da semana que vem duas semanas presidente eu não concordo uma semana semana que vem deputado sargento Lima para a gente mais tempo para poder voltar vou consultar o plenário tranquilo uma semana negócio fechado ok uma semana temos ainda para deliberar no âmbito interno desta comissão projeto de lei complementar o 009.5 barra 2001 que tem que tinha visto ao deputado Bruno Souza esse deputado Bruno devolvo sem manifestação faz a devolução sem manifestação no âmbito interno desta comissão nome de interno desta comissão este presidente é o relator da matéria e apresentei o meu voto que é pela aprovação nos termos da emenda substitiva global em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores deputados concordam como se encontra aprovado senhoras deputadas não havendo mais nada a deliberar dou por encerrada a presente reunião deixando outra convocada ordinária para quarta-feira da semana que vem com o seguinte com a seguinte com a seguinte ordem de comum acordo com o deputado Bruno às nove horas o secretário Paulo Eli estará outra vez aqui na Assembleia Legislativa para fazer uma apresentação fora das modalidades da lei de responsabilidade fiscal e às nove e trinta à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação tenham todos um bom dia o que vem e aí o o Obrigado.